A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Razercast, e estou eu com mais um vídeo. Finalmente foi mostrada aí uma gameplay de 40 e poucos minutos de Cyberpunk 2077. E óbvio, eu fiquei mais hypado do que eu já estava. Cyberpunk é um RPG aí que eu estou esperando muito para ser lançado. Eu quero ver muito o resultado desse jogo, que promete ser um dos melhores RPGs de todos os tempos, na minha opinião. Pelo histórico da empresa, pelo estilo que vai ser o jogo, pelo capricho que é dado, pelo tema. São coisas que eu gosto muito. Então, baseado aí na gameplay, em várias informações que eu peguei de entrevista com desenvolvedores, etc. Eu vou fazer aqui tudo o que você precisa saber sobre Cyberpunk 2077. Todas as coisas que podemos esperar sobre esse jogo. E sabe-se que algumas coisas podem mudar até o lançamento final. Os próprios desenvolvedores falaram isso naquela gameplay que eles mostraram. Mas claro, não terão mudanças bruscas. Visto que o jogo já está concluído. Faltam correções de bugs e aperfeiçoamentos no jogo. Mas ele já consegue ser jogado do início ao fim da sua história. Então, sem mais delongas antes da gente começar o vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E vamos falar tudo sobre esse maravilhoso jogo chamado Cyberpunk 2077. Primeiro, as plataformas que o Cyberpunk vai ser lançado. Não se sabe ainda. Não se sabe se ele vai ser lançado apenas nessa geração. Muito possivelmente ele vai ser um jogo cross-generation. Talvez lançado para o PS5, PS4, Xbox One e para o próximo Xbox, por exemplo. E muito provavelmente para o PC também. Com legendas em português. Visto que a CD Projekt já apoia as legendas brasileiras desde o The Witcher 2. E então nós não temos ainda datas e nem plataformas lançadas. Mas muito possivelmente será um jogo cross-generation. Então bem, começando sobre o nosso game. De início nós vamos criar o nosso personagem como o Moenlin do RPG. A gente vai escolher a história de fundo do nosso personagem. O que aconteceu basicamente antes dos eventos e dos acontecimentos do jogo. Meio parecido com o Mass Effect, isso que a gente escolhia. E o nosso passado era citado em alguns momentos do jogo. Mas não interferia de uma forma direta. Parece que vai ser coisas parecidas. Nós temos a customização. Nós podemos editar, criar um char homem ou um char mulher. A gente pode customizar diversas coisas nele. Como tatuagens, rosto, aparência. Parece que vai ser uma customização boa de se fazer. Também vamos escolher atributos iniciais. Porém, não teremos classes. Vai ser tipo Skyrim. E no nível de você moldar a sua classe do jeito que você quiser no jogo. Senão é aprisionado a uma classe específica. Os atributos que nós teremos serão no total de 6. Que é Força, Constituição, Inteligência, Reflexos, Tech e Cool. Cool deve ser, no caso, legal. Então deve ser relacionado ao carisma do seu personagem. Então no jogo, basicamente, ele nos mostra duas sidequests. E nos mostra sobre o mundo. Um mundo aberto que se passa em Night City. Parecido com o Rio de Janeiro, só que no norte da Califórnia. Uma cidade muito violenta. E um mundo aberto, totalmente aberto. Sem telas de carregamento. Subprog promete ser uma experiência madura e violenta. Assim poderá explorar vários tipos de interações diferentes com o mundo aberto e denso do game. E também com pessoas, claro. O personagem principal, chamada V. Vive num container que forma uma espécie de mini sociedade dentro da cidade. Por isso, na missão inicial do jogo, aparece um local ali com ideogramas japoneses. Eu até achei que se passava em Tóquio, jogo alguma coisa do tipo. Mas provavelmente em algum bairro ali, voltado ali para os japoneses. Como um bairro da Liberdade, São Paulo, aqui no Brasil. O mundo promete ser uma das coisas mais ricas que veremos no game. Tendo detalhes incríveis. Cada detalhe ali pode ser interagido. Um exemplo seria um anúncio que aparece na rua. Você pode interagir com o anúncio. E esse anúncio mostra a loja que vende aquele produto que está aparecendo. Também tem um sistema, que a CD falou. Que é sobre um sistema de multidão e comunidades. Criando uma cidade totalmente realista. Mais realista de todos os jogos do mundo aberto até hoje, de acordo com eles. Cada pessoa vivendo sua vida ali com ciclos de dias e noites. Se relacionando uma com as outras. E assim deixando uma cidade viva e muito imersiva. Uma coisa que eu gostei para um caramba. Teremos também carros, motos e veículos em geral. Para poder explorar a cidade com uma facilidade maior. E também teremos encontro com inimigos que podem acontecer na rua mesmo. E depende das suas ações que você vai realizar no jogo. Que sim, elas pesam bastante. E inimizades que você pode eventualmente formar. Fazendo merda ou não. A história basicamente é em um universo futurístico cyberpunk. Onde é basicamente controlado pela tecnologia. E as pessoas vivem fazendo implante no corpo. Esses implantes servem como forma de aprimoramento. Então as pessoas às vezes conseguem uma visão melhor. Conseguem uma movimentação melhor. Graças a esse implante. Um tema bem abordado no jogo. Chamado Deus Ex. Que é um jogo que aborda muito bem essa história de implante. E o fato ali dele ser bom ou não para as pessoas. É um jogo que merece ser jogado. E que relembrou muito o cyberpunk. Que tem muito uma pegada Deus Ex. Só que num nível que parece que vai ser muito maior. Os personagens da história que nós temos iniciais assim. Que parece que são fortemente ali unidos. Vão ter obviamente muito mais personagens da trama. Que é Vy a personagem principal. E o seu amigo ali. O Jack. As escolhas podem alternar o rumo da história. E de como as missões são realizadas. Um exemplo mesmo é da missão da Demo. Que o jogador decide falar com uma pessoa de uma corporação. Antes de ir para o covil da gangue. Que ela tem que ir na sua missão inicial. E assim você consegue uma abordagem. Aquele local ali. Sem precisar de violência. Então se você não tivesse falado com a mulher ali da corporação. Você ia entrar no covil da gangue. Tendo que dar tiro. E possivelmente seria muito mais difícil. Uma das gangues ali né. Que mostra no jogo. São os Scavengers. Que é uma gangue que rouba tecnologia militar. E rouba tecnologia de pessoas. Principalmente pessoas que tem tecnologias caras. Ou seja, de pessoas ricas. E a Traumatim que aparece ali. Que é um seguro médico premium. Que é para pessoas riquíssimas. E basicamente quem controla essa cidade. Night City. São as gangues. E as megas corporações. Essas megas corporações. Uma delas aparece na demo. Que vende produtos paramilitares. Que é chamada Militech. A moeda do jogo é euro dólar. E tudo em relação ao mundo aberto no game. É tudo detalhado. E tem um propósito. Tudo tem uma história por trás. Um background. Para ficar mais realista. O que me lembrou mais efeito. Que tenta explicar muita coisa do universo do jogo. E acaba se tornando um universo gigantesco. Halo também nessa pegada. Espero ver isso também em Cyberpunk. Em relação aí. Aos argumentations. As melhoras. Nosso personagem. Com uso de tecnologia. Nós temos um tal de Reaper Doc. Que são especialistas que instalam e melhoram. Essas tecnologias chamadas de Cyberwares. Então essas instalações. Cyberwares são as instalações mecânicas. Em um corpo humano. E um dos exemplos que a gente tem na demo. É uma instalação que você instala na íris do personagem. Que ela consegue dar um zoom. E consegue fazer scans. Numas pessoas. E assim descobrir. Mais informações sobre um inimigo. Sobre um alvo em potencial. E descobrir pontos fracos. Também adiciona no braço dela um contador de bala. E cada coisa. Cada implementação é mostrada ali na HUD. Então seu HP. Seu contador de bala. É tudo explicado. Pelas modificações de Cyberwares. Que são feitas. E isso daí explica. O porquê deles fazerem um jogo. Em justamente primeira pessoa. Porque isso vai trazer a imersão muito maior. E a explicação que eles querem trazer. Por esses Cyberwares. Coisa que eu gostei para caramba também. Tem também Cyberwares Militares. Que é de tecnologia militar. Muito forte. Muitos outros upgrades serão feitos aqui. Melhorando seu personagem cada vez mais. E em relação ao combate. Como eu falei. Em primeira pessoa sim. Muita gente está chorando. Por ser em primeira pessoa. Mas isso daí. Se explica pelo fato que eu falei acima. E eu acho que não precisa ter chororô. Existem jogos incríveis em primeira pessoa. Como por exemplo. Fallout. Embora você possa alternar para a terceira pessoa. A experiência em primeira pessoa do combate. É muito melhor. A gente tem o Bioshock. Por exemplo. Que carrega uma história incrível. E é totalmente em primeira pessoa. Então você não vai tirar. A beleza do jogo. Então por que customizar o personagem. Se vai ser em primeira pessoa. As cutscenes do jogo. Basicamente. Vão mostrar o seu personagem. Totalmente ali. Então. A customização serve para você ver. Basicamente ele. Em cutscenes. Algumas habilidades são mostradas. Ali dentro da gameplay. Provavelmente habilidades que você vai conseguir com upgrades. A primeira é que deixa tudo lento. Então você consegue atirar com mais facilidade. Fugir de tiro. Outra é um pulo duplo. Uma outra é uma espécie de louva a Deus. Que sai garra do seu braço. E você consegue se pendurar na parede ali. E conseguir atacar em modo mais stealth. A gente tem obviamente equipamentos. Que são as armas. Que eu vou explicar mais para frente. E as armaduras e as roupas. As armaduras elas aumentam atributos. Como a resistência física. Resistência térmica. Resistência a impulsos eletromagnéticos. E MP. E resistência química. Além de aumentar a sua reputação. E a reputação também você aumenta fazendo sidequests. E assim. Com essa reputação você abre novos conteúdos. E novos vendedores no mapa. Armaduras e roupas podem ser compradas. E melhoradas em vários locais na cidade. Inimigos tem level. E ao invés de você enfrentar alguns com levels mais alto. É melhor você tentar negociar. Ou fazer alguma abordagem mais pacífica. Se isso for possível. Calcular também o ricochete da bala. Nas modificações feitas com os olhos é possível. Assim por exemplo. Você atira na parede. E você consegue acertar no inimigo atrás de uma cobertura. Por exemplo. Como eu falei. A gente tem várias skills que você vai poder evoluir. Uma delas inclusive. É a engenharia. Que assim você consegue hackear mais fácil. Alguns sistemas. Você também pega armas diferentes. E pedaços de armas em loots no jogo. Podem ser armas que são melee. Que atacam de perto. Ou armas que atinam de longe. Tem granadas também. E você tem inclusive uma aba de crafting. Ou seja. Com esses pedaços de armas que você pega. Você pode montar uma arma. Cada arma com estilo diferente. Assim. Que se adapte melhor ao seu estilo. Na parte das roupas também. A gente tem as partes do corpo ali. Que é. Cabeça, rosto, corpo, peitoral e calças. Cada uma aí. Devem ter itens e roupas diferentes. Você pode atacar pessoas furtivamente se você quiser. E também hackear elas. E assim descobrir. Sobre o interior de algum local. De alguma base. De alguma gangue. Assim você consegue obter mais informações. E acessar até a rede interna do inimigo. E desbloquear habilidades ali. Específicas para aquela área. Como por exemplo. Hackear a arma do inimigo. E quando você atacar ele. Ele não conseguir atirar. O scan também ali. Que é mostrado como. Um aprimoramento do seu personagem. Vai ser muito usado. Principalmente para lutar contra chefes. Nós teremos chefes. Ou inimigos mais fortes né. E você precisa descobrir. Usando o scan. Os pontos fracos dele. Para você conseguir derrotar ele. Da melhor forma possível. O jogo apresenta também. Uma aba social. Essa aba aí. Não é mostrada na gameplay. Embora ela apareça. Ela não é aberta. Nem mostrada em nenhum detalhe. Mas provavelmente a gente vai ter ali. Relações de confiança com algumas pessoas. Realizando quests para elas. Ou respondendo de forma. Que agrade essas pessoas. Também vai ter romance no jogo. Que deve entrar nessa aba aí. Social. Você pode relacionar com qualquer pessoa. Da forma que você quiser. Parece que essa parte do romance. Vai ser ainda maior que The Witch. Você vai ter mais opções. Talvez essa aba social. Também possa englobar. A relação com as megas corporações. E com algumas gangas. Talvez você possa. Se unir. Ou realizar serviço para elas. E assim. Sua reputação aumenta. Conseguindo ser aliado de algumas. E inimigas de outras. Mas também não temos nada confirmado. É a especulação dessa parte aqui. Da aba social. Mas a gente pôde ver. Observar muita coisa. Principalmente pela parte ali. Do mundo aberto. Uma coisa que eu gostei pra caramba. A história que parece que vai ser super densa. Contando sobre todas as coisas. E o fato de que eu expliquei aqui. Do primeira pessoa ser importante. Pelo fato do Cyberware. Das modificações que você vai colocar no seu personagem. E isso acaba sendo muito importante. Para a imersão do jogo. Eu particularmente adorei o jogo. Da forma que ele está. Em primeira pessoa. Não ligo muito para esse fato de terceira pessoa. E eu quero saber a opinião de vocês aqui. Mas isso é tudo o que vocês precisam saber. De uma forma resumida. Sobre Cyberpunk 2077. Jogão. Eu acho que quando sair esse jogo. Vai ser jogo do ano quase insta. Tá ligado? Vai ser insta jogo do ano já. Mas né. Posso queimar minha língua. Mas vindo da CD. Eu acho que vai ser um jogo. Amazing manos. Então esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o seu like aqui embaixo. E não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E fui.